Jean Lucas, boa noite. Lá no Barradão, após a partida terminar, os caras provocaram bastante depois do jogo. Até o presidente do rival provocou bastante. E além do resultado hoje, eu acho que foi muito importante esse reestabelecimento de conexão com a torcida do Bahia, de um clássico, de uma provocação. Fala desse momento de união de vocês ali, aquela resenha boa, é importante, mas desse sentimento de união dos jogadores do Bahia. Eu acho que a gente é um grupo muito unido no nosso dia a dia. Vocês podem ver dentro de campo que a gente é uma rapaziada muito alegre. E sobre a provocação, eles fizeram lá e hoje eu fiz aqui. A gente, é isso, futebol é isso, tem provocações. Eles fizeram lá primeiro, então eu falei para os jogadores que se eu fizesse o gol, eu ia fazer a comemoração sim, ia fazer para eles, mas estou muito feliz com o resultado, que é o mais importante agora da segmento ao trabalho.